Cidades inteiras devastadas. Desde o final do mês de abril, a população do Rio Grande do Sul é atingida pelas enchentes. Mais de 500 mil pessoas estão fora de suas casas. Dessas, 55 mil se abrigam em alojamentos provisórios, vivendo com o básico. O governo federal e o governo do Rio Grande do Sul têm procurado soluções para abrigar essas famílias de uma forma mais humana. E uma delas é fabricada pelo grupo César Construção Modular. A empresa goiana constrói estruturas que podem ser levadas para qualquer lugar. Nós construímos um produto que é versátil. Ele tem rápida implantação e ele serve para atender todas as situações, que seja no corporativo ou no público. Mas as dimensões do público são gigantes, algumas inclusive provocadas pela natureza. Então, há exemplo do Rio Grande do Sul, que nesse momento precisa fazer um acolhimento das pessoas que estão na rua, em abrigos. Nós temos já, iniciamos algumas negociações que começam na casa de 600 unidades em 30 dias. Podemos fazer até mais, porque a fábrica tem suporte para isso. Para quê? Para que aquele governo, de forma inteligente, possa dar resposta rápida à dor que a população está sentindo. Esse aqui é um dos módulos. Uma casa transitória que comporta até 4 pessoas, com a parte do quarto, a parte da cozinha, com a pia e também o banheiro. Toda a estrutura já foi pensada. Tem a rede de água, esgoto e também de energia elétrica. É uma casa móvel, que é só pegar, levar para o lugar e ligar na tomada. A gente coloca em cima do caminhão a casa pronta. O caminhão transporta, um, dois dias de movimentação, de logística. O caminhão desce, é só ligar na tomada, água e esgoto, que já está funcionando. Da mesma maneira, se precisar mudar de lugar também, o caminhão vai lá e busca e altera a posição. Essas casas montáveis já são utilizadas pelo governo de São Paulo, no projeto Reencontro, que atende mais de 6 mil pessoas em situação de rua. É um produto de altíssima qualidade, termo, acústico, refrigerado, porque eu entrego com ar-condicionado, eu entrego, dependendo da contratação, com toda a mobília, eu entrego dignidade. O município começa com nota 10, porque não vai ser, é claro, a casa daquele cidadão, mas vai ser um ambiente onde ele vai estar melhor acolhido do que num abrigo, numa barraca, porque ele vai ter individualidade. Ele vai ter o seu banheiro, chuveirinho quente, box, individualidade. Como a estrutura é flexível, a necessidade atendida não é só de moradia provisória, mas também de escolas e até hospital. No início da pandemia da Covid-19, em 2020, o grupo montou dois hospitais de campanha em Goiás e em São Paulo. Montamos 44 leitos, inclusive dois para UTI, para atendimento às pessoas com Covid. São mais de 620 metros quadrados, montado em 17 horas e entregue na chave, com tudo dentro, cortina, sabonete, lixinho, pia, ar comprimido, ar de respiração, em 58 dias. Três módulos já estão a caminho do Rio Grande do Sul para serem avaliados. A empresa goiana se sente orgulhosa em poder contribuir com a qualidade de vida de centenas de pessoas. Nós temos célula robótica, nós temos processos que só nós criamos, só nós desenvolvemos, paredes que só nós usamos, que só nós criamos, usando produtos de altíssima qualidade.